Ah! 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 Oh, parece que tipo, eles tão tentando expulsar nós, velho. Ai, 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 ai! E aí? Tá com medo? Vou puxar o celular aqui já. Meu caraca, velho. Olha aqui, fizeram uma cova no chão, velho. Parece que desenterraram um morto, né? Tem barulho aqui, velho. Cara, vamo voltar, mano. Ô, tem alguém aí? Se tiver uma bruxa real aí, mano, aqui nessa parte tem que passar assim, ó. Tá vendo? Aí, se tu for vinha, tem que vir rastejando assim, ó. Vida aqui, cara, não consigo passar, mano. Ficou presa? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, não desespera, relaxa. Não, tá, mano. Relaxa, relaxa, não desespera. Deixa eu botar a GoPro na cabeça. Eu tô conseguindo respirar. Calma, 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 calma. Relaxa, mano. Mano, não desespera, só relaxa. Dá a mão pra mim aqui. Vem! É que tá um pouquinho mais largo que eu. Ai, morcego, velho. Tá aqui o morcegão. A gente vai ter que ficar em pé aqui e dar a volta, ó. Tá vendo que tem um bagulho branco ali, hein? Vamos ali ver uns morcegos. Eu não, mano. Ah! Ah! Droga, eles tão ali, mano. Tem uma bruxaria pendurada ali. Mano, não, vamos sair daqui. Tem um boneco voodoo, tem um monte de morcego em volta, viado. Calma, calma, calma. Eu preciso filmar isso, velho. Eu preciso filmar isso. Não, vamos sair daqui, cara. Tem um boneco voodoo pendurado. Não, vem cá ver, vem cá ver. Um boneco voodoo pendurado com um monte de morcego dormindo em volta. Não, eu não quero. Vamos sair daqui, mano. A bateria tá acabando, mano. Fiado, vem aqui. Eu juro pra ti, mano. Ai, meu Deus. Mano. Ah! Eu preciso filmar com o celular. Tá vendo um burro lá? Tô falando sério, mano? É sério, sério, né? Não, pô. Nem fudendo. Aqui eu vou filmar com o celular. Olha lá. Tá vendo os morcegos lá? Os morcegos dormindo ali? Ó. Tá vendo os morcegos lá? Os morcegos dormindo ali? Olha lá o voodoo pendurado bem aqui, ó. Tá vendo? E os morcegos em volta aqui, tá vendo? Tá vendo ou não? Tá vendo? Mano. É um voodoo feito de osso? Não, velho. Vamos sair daqui, mano. Tem mais um buraco pra baixo. Não tô conseguindo respirar. Aqui, agora eu vou. Preciso da tua... Vou alternar rapidinho. Aqui, ali, ó. Aquilo ali é um voodoo, família. E os morcegos agora acordaram, mas eles estavam dormindo... Eles estavam dormindo em volta. Em volta do voodoo ali. Tá vendo? Balançando um crânio. Parece um crânio de algum bicho com uma madeira enfincada. Cês tão vendo? Rapaziada, olha. Parece um crânio de algum bicho com uma madeira enfincada. Mano, o morcego passou aqui do meu lado, velho. Ele entrou lá pra dentro. Mano. Passou aí do teu lado. Cara. Olha esses bichos. Passa, mano. Tô passando mal, velho. Vambora. Vamos, mano. A gente tem que vir preparado aqui, velho. É muito sério, mano. Eu não entro mais aqui, não. Olha os morcegos dormindo em volta do crânio, velho. Vamos. Que loucura. Vamos, vamos, vamos. Pera aí. Ele pousou no crânio e voltou, velho. Que loucura, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pega aqui. Pega aqui. Vai, 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 vai. Ele tá batendo em mim, cara. Ai, acho que ele mordeu. Ah, não, mano. Ah. Ele tá vindo pra cá, mano. Ele tá seguindo nós. Ah, tá vindo pra mim tomar esses bichos, mano. Ah. 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 Ele tá pegando na minha perna, porra. Ah. Ai. Oh, parece que eles tão tentando expulsar nós, velho. Ai, ai, ai. Ai. Ah. Vai, vai, vai. Ah. Ah. Corre, mano. Ah. Esse cara lá pra baixo Mano, eles estavam Eles estavam me atacando, tipo me expulsando, velho Meu, mas veio uma renca, tu não tá ligado Uns 15, velho, tô até passando uma Dá vontade de vomitar, velho Da adrenalina Ai, ai Ai, velho Ele me arranhou, mano Ai, mano, o bicho começou a morder minha perna, velho Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver aqui com os dois dentinhos assim O bicho não soltava, velho Se ele vim pra cá de novo, mano Não, aqui ele não vem, pô Acho que ele fica lá protegendo o voodoo Não, eu tô suando, velho Tu acha que é isso, será? Acha aqueles morcegos é tipo os protetor, tá ligado? Certeza, mano E tu viu lá que é tipo um crânio Com uns espetos E esse aqui, será que tem o que a gente veio dali, ó? Será que aqui tem coisa também? Deve ter, né? Ó a aranha ali Esse aqui é mais apertado A gente tem que vir preparado, entendeu? Ah, eu não entrei Tá maluco Meu, passei mal, velho Vão vazar Ah, cara Deixa eu ver o que eu vou recuperar as folhas Vambora, vambora lá pra copar o pão Cara, eu acho que vai ser A gente tá longe ainda, né, mano? Tô mal Não, tá ali, ó A luz ali, ó Vai, vamos lá Ai Rapaziada Nunca repito isso em casa Família Tamo saindo aqui da caverna Tô todo sujo Todo sujo, velho Olha isso aqui Ó o Matheus também Mano, olha isso, mano Só areia, mano Pelo menos a vista é linda aqui, né, velho Mas aqui, velho Esse negócio tem alguma coisa maligna aqui Um bagulho sinistro aqui, velho Eu tenho medo, cara, dessa caverna De verdade Bom, rapaziada, então é isso Seguinte, se vocês quiserem a gente volta Só que mais preparado Ok, mano Pra enfrentar isso aqui, mano Não é qualquer um, não, mano O cara tem que vir preparado O bagulho é louco, família Então se bater aí Vamos tentar bater aí, família Uns 20 mil likes Pra nós voltar aqui preparado E descobrir o que é aquilo lá, mano Vasculhar todos os túneis aqui Que é foda Fechou, rapaziada Então é isso aí Segue o Matheusinho aí também Companheiro aí Que tava indo com nós Tamo junto É isso aí, rapaziada Beijo pra vocês Tamo junto O canal mais insano do Brasil Olha só que loucura Isso aí é louco Olha o tamanho dessa pena É um bichão que tem Fechou, família Beijo Fiquem com Jesus Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.